Corinthians, Coringão, o que aconteceu com o Timão? Olha, ele tinha a possibilidade de sair da Neoquímica Arena com a vantagem diante do Racing, jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, empate em 2x2, que deixa aí a situação em aberto para o Timão. Vamos ver então os gols do empate de ontem. O Corinthians deixou escapar a chance de levar uma vantagem para a Argentina nas semifinais da Copa Sul-Americana. O Timão recebeu o Racing para o jogo de ida na Neoquímica Arena e saiu atrás logo no início do jogo. Salas aproveitou o vacilo da defesa e encobriu o goleiro. 1x0 o Racing. Só que logo depois o Timão chegou ao empate. Passe de Memphis Depay para Yuri Alberto, ele dominou e deu um toque sutil para marcar. 1x1. Yuri Alberto acertou um lindo chute de fora da área e virou para o Timão. 2x1. A vitória no jogo de ida faria o time jogar pelo empate na partida de volta. Só que no segundo tempo, bela troca de passes do ataque do Racing. Martirena bateu o rasteiro de longe e deixou tudo igual. 2x2, placar final. O empate deixou a decisão da vaga para a final em aberto. Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quinta no presidente Perón. Quem vencer avança para a final. Em caso de um novo empate, a disputa da vaga será nos pênaltis. Mas antes, o Timão tem um jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, faz um confronto direto dentro da zona do rebaixamento com o Cuiabá pela 31ª rodada do Campeonato. Dias difíceis, Luciano Neves. Como é que está sendo a vida do corintiano? Rapaz, como será que está a vida do corintiano? Marcelinho, como é que está a vida do corintiano? Não está sendo fácil para o corintiano. Não está sendo fácil. E, pelo visto, só na fé mesmo, né, Luciano? Só na fé. Só recontextualizar um pouco essa vida dura do Corinthians na zona do rebaixamento. Tem um jogo na próxima segunda-feira contra o Cuiabá. É um adversário direto dentro do Z4. Empatou ontem com o Racing. Fica nessa situação um pouco mais difícil em termos de Copa Sul-Americana também. E assim, Samanta, nós até falamos aqui no Toraba Esporte. A Copa Sul-Americana no título poderia salvar a temporada que vem do Corinthians. Além de garantir uma vaga na Libertadores da América, é um caminho para o Timão também se garantir na próxima Copa do Brasil. Mesmo que ele seja rebaixado no Brasileirão. Agora, se for eliminado nas semifinais da Sul-Americana e ficar restrito à luta contra o rebaixamento, que é o campeonato do Corinthians do ano, ele vai perder um pouco do calendário robusto para 2025. Então, a situação, de fato, não está nada sendo fácil para o Corinthians. Então, se não está sendo fácil, a gente recorreu ao torcedor. E o Gão Corintiano, conhecido aí nas redes sociais, por manifestar aí opinião sobre o time, na verdade, todos os times, mandou a participação dele falando do quanto está sendo difícil torcer para o Corinthians nos últimos tempos. A equipe que mais empatou na Série A do Brasileirão é o Corinthians. E, mais uma vez, dentro de casa, a equipe não consegue se impor contra o adversário, que foi o Haas, que é uma boa equipe, mas dava para o Corinthians ter ganho. O Ramon Dias mexeu mal, escala mal. O Charles não tem condição de ser titular dessa equipe do Corinthians. Colocou o Romero, não fez nada. Fez, perdeu um gol no final da partida. Quando entrou o Coronado, melhorou, mas já não dava mais. Já não dava mais. Tomamos o segundo gol do Haas, o gol de empate, onde o cara fez o que quis com o meio do campo do Corinthians. Meteu caneta no garro. O bigato, o tal do Charles, passou lotado. O André Ramalho passou lotado. E o cara finalizou no canto do Hugo, que não teve culpa nenhuma em nenhum dos dois gols do Haas. Agora, estamos lascados. Pega o Cuiabá, segunda-feira, pelo Brasileirão, precisando da vitória. Na quinta, vai na Argentina jogar contra o Haas. E na segunda, tem o Palmeiras dentro de casa, pelo Brasileirão. Ó, nome do pai, do filho, do Espírito Santo. Garra no terço e torce. Porque a coisa está feia. É, agarra no santo e torce, né, Luciano? Precisa, precisa muito. Só na fé, só na fé agora. Já falou do jogo contra o Cuiabá. E o Corinthians que vem desse empate do Haas em casa, e que foi eliminado na Copa do Brasil, justamente pelo Flamengo, no último fim de semana, quando empatou em 0x0 em casa, também tinha perdido o jogo de ida.